Bom dia, pessoal! Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Continuando os estudos do capítulo 3, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre as onomatopeias e as interjeições. As onomatopeias. O que são onomatopeias? Onomatopeias são barulhos criados, recurso fonético criado para representar sons. E que sons são esses? São sons de objetos, de animais e de pessoas, que no dia a dia a gente precisa representar, principalmente em algumas histórias. Onomatopeias criadas para representar sons dos objetos, da natureza, dos animais e também dos seres humanos. Aquela panela que cai no chão e pá, tem um som. Esse som pode ser representado através de uma fala, de uma fonética, que a gente crie colocando várias letrinhas, juntando essas letrinhas vogais e consoantes para formar essa onomatopeia. Essas onomatopeias, elas são usadas principalmente nas histórias em quadrinhos, tirinhas, quadrinhas, na charge e no cartoon. Já as interjeições se diferenciam das onomatopeias. As onomatopeias servem para representar sons de objetos. As interjeições servem para representar sentimentos. Então, indica os sentimentos, as emoções, os estados de espíritos do seu interlocutor. As pessoas, quando elas exprimem através da escrita ou através da entonação da fala, elas conseguem representar ou demonstrar algum sentimento. Esses sentimentos são as interjeições. Na escrita, ele costuma vir acompanhado dos pontos de exclamação e interrogação. Já na fala, a entonação, ou seja, a maneira como se diz algo, é fundamental para que a gente possa entender essa interjeição. Então, quando eu falo assim, ó, que medo, que feliz, que legal, eu estou exprimindo o meu sentimento. Isso é uma diferença das onomatopeias. Já a onomatopeia, por exemplo, quando eu falo, Rá-Tim-Bum, é uma onomatopeia. Quem nunca ouviu falar em Rá-Tim-Bum? Rá-Tim-Bum, porque isso representa o quê, professora? Isso representa o barulho de alguns instrumentos musicais. Então, Rá-Tim-Bum. Para representar esse som, foi criado então essa onomatopeia. Certo? Esse som do beijo é uma onomatopeia. A palma, pá-pá, um soco. Então, onomatopeia, ela existe para representar esses sons, que no dia a dia a gente consegue perceber a necessidade disso. Já as interjeições, não. Elas apenas representam sentimentos. Nós utilizamos as nossas palavras do nosso dia a dia, da língua portuguesa, mas acompanhada de uma exclamação e uma interrogação, elas representam ali um sentimento. Quando essa palavra, a interjeição, ela está sozinha, ela apenas é chamada de interjeição. Porém, às vezes, eu tenho duas palavras juntas e aí ela é chamada de locução interjeitiva. Por exemplo, que medo, ai, que dor. Então, esse que dor ou que medo é uma locução interjeitiva. Já se eu falar ai, é uma interjeição, certo? Interjeição, a, que susto, nossa, sério, puxa, caramba, tomara. Veja que ali eu tenho tomara, apenas uma palavra. Nesse caso, eu tenho uma interjeição. Já quando eu falo, que legal, eu tenho uma locução interjeitiva. Arre, af, ar, opa, viva, vamos, coragem, ai, ui, que dor, que dor, locução interjeitiva. Certo, gente? Então, ficou claro? Interjeição, uma única palavra. Locução interjeitiva, duas palavras. E onomatopeias são os sons que representam o nosso dia a dia, de pessoas, de objetos, de animais. Ok? Vamos passar, então, para o nosso próximo slide. Falando agora um pouco sobre tudo aquilo que a gente já viu, desde o início do capítulo 3, certo? Quando a gente parou as nossas aulas, né, visuais, a gente tinha, nesse momento, finalizado a parte de pronomes que a gente tinha visto. Então, agora a gente vai fazer um recapitulando. Vamos dar uma revisada nesses conteúdos. O que são pronomes pessoais? Os pronomes pessoais, eles podem, a gente classifica ele em três momentos. Os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, e também temos os pronomes pessoais de tratamento, certo? O que são pronomes, professora? Pronomes são aquelas palavras que estão ali para serem colocadas nos lugares dos nomes. Então, eles vão substituir o nome. Como assim? Meu nome, Leciane. Eu, eu, pronome pessoal do caso reto. Eu, Leciane. Observem que, quando é que eu utilizo um pronome? Quando eu estou me referindo à primeira, segunda ou terceira pessoa, seja do singular ou do plural. No momento em que eu falo, eu gosto de chocolate, eu, eu, estou me referindo à minha pessoa, Leciane. Certo, gente? Então, eu, primeira pessoa do singular. Quando eu falo, tu, tu, segunda pessoa do singular. A pessoa com quem eu falo. E no momento em que eu falo, ele, ele, terceira pessoa do singular. A pessoa de quem nós estamos falando. Ou seja, nesse momento, a gente observa que a primeira pessoa é a que fala. A segunda pessoa é com quem se fala. E a terceira pessoa é o assunto. De quem ou de que nós estamos falando. Por exemplo, eu gosto de você. Eu. Tu vai viajar. Tu vais viajar. Tu. Tu. Nesse momento, eu estou conversando com tu. Ou você, como a gente coloca na informalidade. Ele viajou ontem. Nesse momento, nós estamos conversando sobre ele. Ele viajou ontem. Certo? Então, eu, primeira pessoa, a pessoa quem fala. Tu, quem está me ouvindo, está ouvindo, falando junto comigo. E ele, ele é o assunto de quem nós estamos conversando. Esses pronomes podem ser retos, como eu já coloquei para vocês. Não é que se refere à pessoa do discurso que realiza a ação verbal. No momento em que eu falo eu gosto, eu estou realizando o gostar. Então, o verbo está se referindo à minha pessoa. Eu gosto. Nós jogamos videogame no feriado. Nós jogamos. Então, nós, pronome pessoal do caso reto. Eu estou inclusa. Porém, é a primeira pessoa do plural. Nós. Nós gostamos. Nós jogamos videogame no feriado. Veja que esse nós, ele tem a função de realizar essa ação verbal. Já os pronomes oblíquos, eles recebem a ação verbal. Por exemplo, não me disse nada de novo. Disse a quem? A mim. Não é? Então, me disse. Esse me, que está em negrito, ele representa o pronome pessoal oblíquo. Certo? Então, nós já vimos tudo isso aqui bem detalhado. Todas essas tabelas de pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo estão no livro texto de vocês. Vocês têm várias tabelinhas que vão lembrar vocês a gravarem todas elas. Então, hoje a gente está apenas nesse recapitulando, fazendo uma breve revisão. Dando continuidade, nós temos ainda os pronomes de tratamento. E o que são pronomes de tratamento? Pronomes de tratamento, como o nome já está dizendo, é a maneira de tratar. É como eu trato o outro. Então, pronomes de tratamento, a maneira de tratar. E como é que eu trato a minha mãe? Como é que eu trato o meu colega? Como é que eu trato uma autoridade? Então, essa maneira, como eu me refiro a algumas pessoas, eu chamo de pronomes de tratamento. Certo? Então, a maneira de tratar se refere à segunda pessoa do discurso. Por que se refere à segunda pessoa do discurso? Porque é justamente aquela pessoa que eu vou conversar ou que eu vou me referir. Tudo bem? Então, se eu estou conversando com a minha mãe, então eu vou dizer, mãe, a senhora faz isso pra mim? Então, a senhora é a maneira como eu chamo a minha mãe. É a maneira como eu a trato. A senhora. Já se eu estou conversando com uma amiga muito próxima, eu posso falar o quê? Você. Então, você é a maneira como eu trato essa pessoa. Observem que ela sempre vai estar em uma segunda pessoa. Tá certo? Sempre. Porque eu estou me referindo a ela. Então, você, senhora, vossa majestade, vossa alteza, vossa santidade, dependendo de com quem eu estou conversando ou a quem eu estou me referindo. Vovó, a senhora pode me ajudar com a tarefa, né? Então, nesse momento, vovó, a senhora pode me ajudar com a tarefa afirmativa, né? Inclusive, aqui o ponto final. Então, vovó, a senhora pode me ajudar com a tarefa. Nesse momento, a senhora. Senhora é a maneira como eu trato a minha avó. É o pronome de tratamento mais viável para esse momento. Que, no caso, é um pronome que indica um respeito. É uma forma de respeito com as pessoas mais velhas, né? Aquelas pessoas que a gente tem. Uma maneira mais carinhosa, mais diferente em termos de idades também e de respeito para com ela. Já se eu vou conversar com as minhas colegas e amigas, eu utilizo uma maneira mais informal. O você, no caso. Pronomes possessivos. Pronomes possessivos, eles indicam posse. Então, é uma forma de eu dizer se é meu, se é seu, alguma coisa. Certo? Posso usar sua caneta? Eu perdi a minha. Então, posso usar sua. Sua pronome possessivo. Eu perdi a minha. Minha pronome possessivo. E aí, nós temos esse quadro representando os pronomes possessivos. Também se dividem em primeira, segunda e terceira pessoa dos discursos. Como assim, professora? Quando eu falo meu, meu celular, minha bolsa, meus objetos, minhas roupas. Então, nesse momento, eu estou me referindo a mim. São meus. Eu estou indicando algo pessoal de minha pessoa. E também vocês podem perguntar, professora, por que singular se ali eu tenho meus? Meus, plural. Por que singular? Porque meus objetos. Mas esses objetos são de apenas uma pessoa. É tudo meu. Neste caso, fazem parte, então, do singular. Primeira pessoa do singular. Meu, minha, meus, minhas. Plural. Nosso, nossa, nossos e nossas. Por que plural nosso, nossa, nossos e nossas? Porque significa que eu não sou dona sozinha. Nossa, nosso carro, nossa casa, nossos filhos, não é? Então, nesse momento, tem um conjunto de coisa, ou melhor, ou alguma única coisa que se refere a mais de uma pessoa. Então, por isso que é o plural. A mesma coisa acontece com a segunda pessoa do discurso. Porque, nesse caso, eu não estou me referindo. Eu não estou falando de mim. Teu, tua, teus e tuas. Vosso, vossa, vossos e vossas. E a terceira pessoa. Seu, sua, seus, suas. Seu, sua, seus, suas. É a mesma coisa. Tanto faz no singular como no plural. E como é que eu vou identificar isso aqui? Pelo contexto. Então, de acordo com a frase ou o texto em que isso aqui esteja inserido. Aí, eu vou saber se está no singular ou se está no plural. Ok? Então, pronomes possessivos indicam a posse. Relembrando. Vamos lá. Pronomes mais e mais do caso reto. Eu, tu, ele, ela. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles ou elas. Certo? Eu, tu, ele ou ela. Singular. Nós, vós, eles e elas. Plural. Que são aqueles que exercem a ação verbal. Os oblíquos recebem a ação verbal. E os de tratamento, a maneira como a gente trata as pessoas. Tá bom? E aí, a gente entra no outro assunto. Que foi, inclusive, a abertura do capítulo 3. Quando a gente fala sobre charge. O que é charge? Não é? A gente presencia, a gente vê muito a questão dos quadrinhos e das histórias em quadrinhos. Das tirinhas, dos cartuns e as charges. E o que diferencia a charge de um outro gênero textual? Então, vamos lá. A charge é um gênero textual formado por uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. A linguagem verbal é a escrita, são as palavras presentes, não é isso? No nosso desenho, na nossa imagem. E temos aqui a figura representando ou ensinando juntamente com essas palavras. O qual é a função da charge? A função da charge é desenvolver uma crítica forte. Ela tem essa função, ela desperta no leitor, vamos dizer assim, uma inquietação. Para que a gente possa pensar em algum problema político, social, econômico, que esteja ali agravando o meio ambiente. A charge exige muito da gente. Ela exige que você tenha um conhecimento de mundo. Por que um conhecimento de mundo? Porque, vamos lá. Eu vou olhar para esse menininho que está aqui e vou ler o que ele está pensando. Observem também o balão que está aqui nessa figura. Não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. Então, ao olhar essa charge, a gente observa o seguinte. Tem a figura de um menininho, tem um carrinho e tem essa fala. Ao observar essa imagem, a gente vê aqui a questão de, ele estava pensando em ganhar um brinquedo? Será que o que ele queria ganhar era um carrinho de mão? Que, por sua vez, é um instrumento de trabalho? Então, nesse momento, a inquietação de alguém que tenha um conhecimento de mundo relacionado às pessoas negras, que ainda sofrem preconceito no nosso país, a desigualdade social, que infelizmente tem, existe e cada vez mais forte no nosso meio. Então, o que a gente vê aqui? A gente critica também essa ação. Não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. Ao observar o menino, a gente vê que é uma criança pobre, vestido com uma roupinha simples, não é? Vejam que está até um pouquinho remendada, pezinhos no chão, está descalço. E ele está olhando triste com um carrinho que a gente conhece como um instrumento de trabalho, que é um carrinho de mão. Então, vejam que foi utilizado de má fé isso aqui. Se fosse o caso de ele ter ganhado realmente esse carrinho. A pessoa que construiu essa charge, ela queria deixar no seu leitor essa inquietação. Por que a gente tem que tratar o negro diferente do branco? Ou por que será que para representar essa charge, eu não tenho a figura de um menino loirinho, um cabelo lisinho, bem vestido, calçadinho em um tênis? Por que foi utilizado a presença, a figura de um menino negro nessa imagem, certo? Então, a charge, ela tem essa função. Ela traz muito forte uma crítica. Ela tem como uma das suas características principais. A crítica central, nesse caso aqui, é o trabalho infantil e a desigualdade social. Mas existem inúmeras charges que a gente também pode discutir. Por favor, volte a primeira charge para a gente discutir um pouquinho. Aqui. Ao observar essa charge, eu tenho aqui. E ao ler, eu tenho. Que falta de cidadania. Está um pouquinho difícil para eu ler aqui. Mas aqui, tem como eu ler o seguinte. Está vendo que a rua é tão grosseira que não cabe o meu carrinho. Ela está criticando, na realidade, a falta de respeito e de cidadania do motorista e do rapazinho ali que colocou esse monte de entulhos no meio da rua. Veja que a mulher, com a sua criança, ela não tem uma calçada para andar. Ela está ali, na direção, certa. Só que ela está no meio da rua. Por que ela está no meio da rua? Ela está no meio da rua porque as calçadas estão ocupadas com o entulho. E o homem do carro, o motorista, ele não teve esse senso de cidadania de esperar a mulher transitar pela rua até passar o entulho para que ela pudesse subir em uma calçada. Então, houve essa falta de cidadania. Tanto por parte de quem está reclamando, dizendo que é uma falta de cidadania andar no meio da rua, sendo que foi ele o causador desse entulho, o motorista com a cara feia, a fisionomia dele, está bem chateado, bem estressado com a mulher. E a mulher com muito medo, nessa imagem aqui, juntamente com o seu bebê, de ser atropelada pelo carro. Então, vejam que as charges, elas trazem essa criticidade muito forte. Só que nós, leitores, ao ler uma charge, a gente precisa entender. E como é que a gente vai entendê-la? A gente vai entendê-la tendo uma visão de mundo, conhecendo os problemas sociais que a gente vive, que a gente vivencia diariamente na nossa vida. E aí, nós entramos no último conteúdo do capítulo 3. Esse último conteúdo, ele fala sobre o debate regrado. O que seria esse debate regrado? Debate regrado é uma... A gente já está dizendo o nome. É um debate com regras. Vamos lembrar assim, debate regrado, debate com regras. E o que é um debate? É uma fala? É apenas uma conversação? Não. É uma exposição de ideias. Sendo que essas ideias, elas precisam ser respeitadas. Então, para que haja o respeito, tem que ter regras. Então, o debate regrado tem como característica principal a oralidade. A gente trabalha muito a questão da fala, da oralidade, que a gente está exprimindo o tempo inteiro. E também a gente trabalha a questão da exposição de ideias, a democracia e o respeito pela fala do outro. Então, a gente precisa, num debate regrado, ter o mediador, ter os debatedores e ter o público. São três coisas fundamentais. Por que o mediador? O mediador, ele vai nos instruir para que numa conversa ou num debate em que haja duas ou mais pessoas expondo ideias, essas duas ou mais pessoas, cada uma por sua vez, vai ter o seu momento certo de falar, de expor as suas ideias. E ao colocar as suas ideias, o outro vai ouvi-las com calma e depois ele vai questioná-las ou vai mostrar a ideia dele. E aí vai haver essa conversação com regras. Cada um tem o seu momento de falar, certo? Então, o mediador é quem vai dizer quando vai começar o debate, vai respeitar o momento certo de cada um parar a sua fala, porque tem que ser um tempo justo para cada um, um tempo igual, certo? E aí vai ter também o público que vai estar assistindo aquele debate. Por exemplo, em época de política, os candidatos geralmente fazem debates, não é? Quando a gente tem uma época de política de presidentes, por exemplo, o presidente da república. E aí eles precisam mostrar as suas propostas. E o que é que acontece então? Cada um fica de um lado, lança as suas ideias, certo? Eles estão ali, eles estão falando. O outro escuta, rebate, se for o caso, tem como, com muito respeito e muita democracia. E aí acontece então esse debate, certo, gente? Então, qual é a característica principal? A oralidade. A gente aprende muito com esse debate, porque a gente ganha experiência com a nossa forma de falar, verbalizar com o outro. Também tem a questão do respeito, que a gente vai impor, não é? Tem muito respeito para ser imposto ali, respeitar. E lembrando que o que está sendo colocado são ideias. Então, eu posso ter uma ideia e você outra. Eu vou colocar para você a minha ideia e você vai colocar para mim a sua ideia. Mas não tem nada a ver com o pessoal. Eu posso gostar muito de você, mas não me identificar com as suas ideias. Tudo bem? Então, gente, por hoje é só, certo? Finalizamos então o capítulo 3. Espero que vocês concluam as atividades do capítulo 3. Principalmente também as atividades online. E é isso. Até a próxima aula. E aí